Música Bom dia, eu sou uma pessoa que tá na casa Eu aqui, muito Gente, tô no táxi, a caminha do aeroporto Ontem fiz esse roquinho Eu tô no carro Cheguei a 5h30 também Cansada Tô dolorida, ainda tive que finalizar De arrumar minhas coisas hoje Tô indo para o aeroporto E vou gravar vlog pra vocês Essa viagem maravilhosa Trabalhada Mais uma vez em Paris Eu sou apaixonada E acho que todo mundo Quando tiver oportunidade Vale a pena conhecer Que é um lugar encantador Eu mostrei no meu trabalho Dessa vez, não é lazer Mas acho que sempre lazer Mesmo que eu não trabalho E eu tô indo para o aeroporto Contar as duas pessoinhas Que eu não vou contar agora Depois que eu chegando lá mostro pra vocês Então eu espero que vocês Curtam também Que eu vou mostrar tudo E tô muito feliz Que eu vou mostrar Estamos em... Lá é o porto Lá é o porto, tá? Então aguarda a mulher Porque tu vai comigo E vamos com tudo Gente, cheguei na aeroporto E quem são as duas pessoinhas que vão nessa viagem comigo? Oi Oi É que eu não sabia Fui pegar a sua bem-vinda Tami e Manu Estamos indo pra onde? Pra Paris É uma roupa na rua Bourjois é ótimo Bourjois é a marca de maquiagem Eu falei boa ainda Pior do que Bourjois Gente, já fizemos nossos saquinhos Estamos agora a caminho do embarque Já fizemos essas fotinhos Já tiramos 3 milhões de fotos Editor, coloca aqui o Instagram de cada uma dela Eles vão lá no Instagram Você vai curtir muito essa viagem de Paris E nós vamos mostrar pra vocês Nos nossos canais Tá? Então acompanhem a gente Coloca o canal de cada uma aqui também E vai ser mara Muitas fotinhos no YouTube Vai ser foda Então vambora que a gente quer comer um brioche Vai ser lá fechando lá de skate Yeah Seis dias Já estamos aqui no avião Já dormi Tô vendo a bebe a fera Que eu já tô chorando Agora ó, as pessoas aqui vão papar Vamos ver o vlog Estamos comendo Um macarrãozinho molho peixe Tomatinho Que eu já falei que eu vou roubar dela Bonjour 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 Estamos aqui na fila Para policiais O policiais estão abrigando nossos passaportes Eles não viram bem E agora Tão medinho de mandar na roupa É Cara, são satisais da manhã aqui Aí no Brasil são duas horas da manhã É, duas e pouca Duas e pouca da manhã, então já viu a bicha né Tá Como que vamos? Olha só a louqueirada Mãe que favor é poderosa Chegamos e partimos Bonjour 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 Agora vamos tomar um chocolate quente com brioche Olha isso gente Olha isso Olha isso A gente não teria como carregar isso tudo cara Imagina num quarto Gente, já chegamos do apartamento Olha a quantidade de molinha Já mostrei pra vocês lá embaixo A gente estive com o elevador, gente, pré-histórico Primeiro, olha a porta Como é que essa porta abre? Aqui é linda, cara Olha só a expressão Olha, gente, vou ver esse estilo lá no pé Olha só, vou mostrar o cantinho pra vocês A sala Aqui é a decoração A decoração é mara Olha só a vista, gente Incrível Já vão ver várias fotinhos aí nessa varandinha Mini varanda Olha, até esse estilinho assim Cara com esse espelhinho É muito parisense Muito Vou deixar pra vocês lá dentro Olha a cozinha Que coisa mais charmosa, cara Tudo muito limpinho Tudo muito organizado Olha Os móveis realmente, nossa De boa qualidade E olha aqui Tudinho Olha só essa ideia Com esse azulejinho aqui Olha Gente, é um top aquecedor, né? Putz, esse espelhinho é enorme Bizarro isso Olha E aqui o banheiro também é lindo Esse tipo de espelho, gente Tá muito, muito Vendendo por lá E olha só a salão luminária Que eu me apaixonei E não vi por lá até hoje Mas tudo muito gracioso Olha só as azulejas do chão Olha só o banheiro Também é muito Engraçado Sabe o que eu reparo? Que eles não colocam desse lado O vidro, cara É só de um Como se não fosse mulher aqui, né? Mas tudo bem E o quarto aqui Olha só Tudo muito fofinho Olha Adorei Tem uma porta aqui Acho que ninguém viu Ah Ah Ferro de passar roupa Eeeeeee Achei já Já achei uma porta que ninguém abriu Que eu já descobri um lugar Estamos aqui almoçando Coisa do mundo Camila e Manu estão aqui impressionadas com o estilo da galera Tá aqui babando nos looks Que eles são maravilhosos Meu Deus Maravilhosos Clássicos Tudo monocromático Preto, cinza Preto, cinza Preto, cinza Ai eu vi uma de branca ali que iluminou Eu falei Gente, tem bem Tem bem A mãe tem muita idade Eu gosto das pessoas estilosas Eu não sei estilosas Mas elas são bem Clássicas Sobretudo Uma calça de cigarrete Uma calça alta E os homens também são super arrumados Aquelas capas assim sobretudo É E boina Que tem muita gente que não gosta Aqui é só da boina Eu vou comprar um chapéuzinho desse pra ver se eu uso aqui Ai fica lindo Sempre que é uma oportunidade Vamos usar oportunidades aqui Eu já acabei né Uma saladinha Ai meu Deus A mocinha Gucci Que não é minha Você acha que é minha? Não Vocês nunca vão me ver com uma dessas Que a Raquel não gasta Da pessoa ali que vai abrir uma loja só pra alugar as roupas Não gasta Minha mamãe graça Linda Maravilhosa Mas só pra um dia Só pra um dia A pessoa que mal andou pela Champs d'Alisee Já deu essa ladinha no bom Não sabe Olha Meu restaurante preferido Pena que ele não me patrocina McDonald's Estamos aqui na Champs d'Alisee Gente Uma das ruas mais famosas e movimentadas de Paris Que eu estou apaixonada Não tem como vir pra Paris e não andar na Champs d'Alisee E tomar um chocolate quente São desses parazinhos Estamos aqui Só descansando pra andar mais e mais e mais Porque já é o único de alívio, né? O único de alívio Então bora Olá, Manu Estamos aqui no La Dure Pra comer um macarrão Com chocolate Macarrão Que? Macarrão Macarrão, pronuncia na Jacob's Macarrão A gente aprende-se com as pessoas Que são finas A gente finge que é Mas tudo bem A gente engana Que costume A gente engana, tá? E olha como é lindo, gente Em frente à H&M da Champs d'Alisee Muito, muito bonito O vídeozinho que eu recebo do meu dia molho fotinho Ou dos meus bebês lá Saudade de vocês Estão com vocês Agora estamos aqui Eu e Manu Na Sephora De Paris Na Champs d'Alisee E nós vamos fazer uma class Fazer a maquiagem Que as modelos estão tomando Um backstage Tá? Então são os produtos da Gior Aqui E ela vai ensinar A mostrar pra gente O que estão se usando Nos backstage do Rocheville Aqui de Paris Fashion Week E a gente vai gravar pra vocês E os produtos de Gior, gente Olha que chique, tá? Essa é uma classe muito especial Porque nós vamos provar O que nós fazemos com o backstage Muito rápido, ok? Então normalmente A primeira coisa que nós vamos fazer É É Obrigada Com o dedo mesmo? Com o dedo mesmo A primeira coisa que você vai fazer É o que você vai fazer Olha só o resultado Do bocão Com esse batom Maravilhoso Ele veio confundar com a gente Mas eu vou dizer que não é pra vocês Roche de Giorno Líquid número 895 Com esse lápis Que é o da Sephora É o lápis da Sephora Ah, sim Ah, sim Ah, sim Eu não sabia disso É... É... A cor é Dezoito daqui Sete Sete São que horas Uma hora da manhã A pessoa aqui já tá acabada Aquela ali tá fazendo o quê? Tá dando uma de lerê Lerê, 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 lerê E olha a zona deste quarto Já experimentamos os looks Que a gente vai tirar foto amanhã Estamos guardando tudinho E eu realmente só liguei a câmera Pra finalizar esse vlog do primeiro dia Aqui em Paris Pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz Eu quero muito que vocês acompanhem Comentem aqui o que vocês estão achando, tá bom? Se vocês estão curtindo esse tipo de vlog Então comentem E claro, nunca deixem de se inscrever aqui no canal E óbvio, ó Aqui ó Por que eu não gostei, tá bom? Então tá toda borrada aqui de batom Tem que tomar banho Aí não precisa tomar banho hoje Ou tomar banho amanhã Mentira! Ela não vai tomar banho, gente Não! Ou eu tomo banho agora Ou eu tomo banho amanhã de manhã Ou um ou outro Acho que eu prefiro tomar banho amanhã E ir embora A noite acorda às seis da manhã, gente Não tá brincando Não, isso vai dormir o quê? Quatro horas praticamente Já tem que terminar Ó, já passei também todas essas roupas aqui Tá passando o quê? Que só na lerê Lerê aqui também Lerê aqui também, tá? É isso, gente Um beijo Até o próximo Então acompanhe Vou deixar aqui o link do próximo vlog, tá bom? Ou acompanhe o próximo E no próximo deixa o link do primeiro É isso aí Beijo! Tchau Tchau